ganhamos isso aqui, ganhei os dragites, 1900, então vou conseguir comprar 3, que é o suficiente para desbloquear o herói e é agora, vamos pegar o herói que beleza desbloqueamos o Manfred Branch agora temos 25 heróis agora nós vamos super alimentar o novo herói cadê, cadê, cadê cadê, cadê clica nele cadê o negócio para alimentar, vou seguir vou alimentar ele até nossa não limita até um level 35 30 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 Reforçada 3 vai Se não tiver herói novo, não tenho porque gastar comida, então eu uso para evoluir ele A melhor coisa que tem, e depois uma comida super ultra mega blaster reforçada Pronto, ele já está no level 59 Agora vou subir o ranking dele Vai ser rapidinho Sim, próximo aqui Acho que ele vai parar no ranking 5 mais ou menos Se maior o canão, o maior o seu problema Se maior o canão, o menor o seu problema Se maior a sua coisa, a defended os Davi O que mais mas sim O que mais mais do canão... O que mais mais do canão.... O que mais do canão, o que mais遊 search Até quanto eu consigo melhorar ele. Oh, não consigo subir para o level ranking 6. O que eu consigo melhorar ele? O que eu consigo subir para o level ranking 6? O que eu consigo melhorar ele? O que eu consigo melhorar ele? Eu consigo melhorar ele? Vou acelerar. Eu quero ver! Eu quero ver! É! Dá para deixar ele no ranking 7. Ainda falta, não dá não. e já dava para botar ele no ranking 7 e amanhã consiga né mas isso você não vou conseguir ver né consegui melhorar né o esterói pro level 59 e no ranking 6 e faltava só mais uns 5 desse para colocar no ranking 7 já destrava esse aqui também o ataque né mas é isso né acho que é opa já melhorei aqui o herói as coisas que eu ganho a nossa já 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 deu a graça saludos o choro é livre essa foi boa então vamos ver com mais um herói que aumenta eu ganhei mais três por cento de de hp de cavalaria então é toda vez que você melhora bastante o herói você tem algumas algumas coisinhas eu queria que ele disse aqui chão que peça ele mas é isso acho que vou usar esse avatar Então é isso gente, espero que vocês gostem dessa game play, deixe aquele like ou dislike, comente com por tele e se inscreva no canal. Valeu!